A Estrada de Viseu Um marco miliário que diz que era a milha 18 Ora, fazendo as contas, são 18 milhas certas Daqui a Viseu A Estrada está num excelente estado de conservação Se repararem bem, ali ainda veem a marca do rodado de carros de bois É que a população de hoje ainda continua a utilizar esta estrada Com os seus carros para ir buscar o mato A Mastrada, ela pode ser do século I ou II d.C. Estamos aqui diante de 1800 anos de história À beira da Estrada Romana, um pouco mais acima Encontram-se umas misteriosas ruínas São estas que estão na nossa frente Não sei a história delas Ninguém sabe a história delas O povo diz que são ruínas dos mouros Dos mouros, mas dos mouros não são com certeza O que se sabe é a lenda E a lenda é de uma extrema beleza A lenda relaciona isto com as guerras da Reconquista Bom, a lenda é esta, o melhor é contá-la É a lenda da Dona Méssia Diz-se que quando os mouros dominavam as Espanhas Os reis das Astúrias eram obrigados A entregar todos os anos um tributo ao califa de Córdoba Imaginem, tinham que lhes mandar 100 donzelas Das 100, 50 podiam ser raparigas do povo As outras 50 tinham que ser damas da alta nobreza E andavam então os mouros aqui, de terra em terra A escolher as moças mais bonitas Para as levar como um rebanho para os arães Do califa de Córdoba Andaram por aqui, escolheram muitas Uma delas era a tal Dona Méssia E trouxeram na presa Ela esteve aqui nesta casa, estava aqui a chorar Quando o noivo dela Que era um cavaleiro chamado Guest Ansures Soube que ela aqui estava Juntou um grande bando de cavaleiros Veio por aí, entrou por esse pátio Matou os mouros todos Só não conseguiu matar assim à primeira vez O rei Moro, porque o rei Moro também se defendia muito bem E partiu-lhe a espada Então ele não esteve com bem as medidas Arrancou uma figueira Com a figueira Bateu na cabeça do rei Moro E matou o rei Moro com a figueira Claro que depois o nosso cavaleiro Casou com a Dona Méssia E é daí que vêm todos os figueiretos Aliás, o nome deste local É Figueireto das Donas E é muito possível que tenha sido este topónimo Que inspirou esta lenda Figueireto das Donas De qualquer maneira a lenda tem todo este interesse Isto é sim uma versão provinciana Da lenda galega Da Batalha de Clavijo Diz-se que o rei cristão Era obrigado a mandar 100 donzelas Ao rei Moro Até que a certa altura Os cristãos se sublevaram Disseram Não, a gente não entrega as moças Os mouros vieram A uma grande batalha em Clavijo Os cristãos já estavam quase subjugados Quando se vê no céu Emburrilhar-se uma nuvem branca A nuvem aproximou-se Não era nuvem Era um cavalo Era um ágil corcel Sobre o qual cavalgava a rédea solta Imaginem Nem mais nem menos Que o Santiago O Santiago, claro, desembarinhou a sua espada E a espadeirada matou os mouros todos É daí que vem o culto Do Santiago Matamoros O Santiago que se venera em Compostela É espantoso Virem contar aqui na Beira Alta Este eco longínco Da lenda de Clavijo Mas esta lenda Exprime muito bem Os séculos medievais da região Os séculos 12, 13 Talvez mesmo 14 Em que aqui Havia realmente Um poder intermitente Eram terras Ora em poder de cristãos Ora em poder dos mouros Onde os cristãos tentavam Implantar o seu poder Edificando torres Torres onde se defendiam Os inimigos Visto que tinham lá Tinham lá a porta muito alta É engraçado Dar uma olhadela por essas torres Vamos ver a primeira Que é a Torre do Decepado